O que faze O que fazes aqui, Elias, nesta caverna? Sai agora e põe-te em pé diante de mim Assim Deus falou como Elias E hoje tem uma palavra de vitória para ti O que fazes nesta caverna? Ó meu filho, por que temer? Se estou contigo em grandes livramentos Hoje te dou Se pra sua vida escrevi uma linda história Eu hoje manifesto a minha glória E todos saberão que contigo eu sou Sai da caverna e comece a adorar Mas quem te chamou contigo está Sai da caverna, sinais e maravilhas Deus hoje vai realizar Sai dessa caverna, um amigo fiel Em mim o monelmo te aborocou Sai da caverna Sai dessa caverna E adore ao Senhor Há momentos que na vida Você pensa em parar E com palavras e atitudes Na caverna quer entrar Com o coração ferido Em teu rosto as lágrimas rolar Chega até Deus Como uma frase, uma palavra Ele vai liberar O que fazes nesta caverna? O que fazes nesta caverna? Ó meu filho, por que temer? Se estou contigo em grandes livramentos Hoje te dou Se pra sua vida escrevi uma linda história Eu hoje manifesto a minha glória E todos saberão que maldito eu sou Sai da caverna Sai da caverna e comece a adorar Pois quem te chamou Contigo está Sai da caverna, sinais e maravilhas Deus hoje vai realizar Sai dessa caverna, um amigo fiel Em mim o monelmo te aborocou Sai da caverna Sai dessa caverna Sai da caverna, um amigo fiel Em mim o monelmo te aborocou Sai da caverna, sai dessa caverna E adore ao Senhor Sai dessa caverna E adore E adore E adore E adore ao Senhor Em meio a provação Deus olha lá de cima Deus olha lá de cima no céu E pega a tua história E Ele diz É agora Chegou o momento Chegou a tua hora É agora Você vai tomar posse da vitória Quem te viu passar pelo deserto Vai ver a glória Vai ver a glória Nos lugares que você passou Mesmo ferido Exaltando ao Senhor Exaltando ao Senhor Tua história Foi marcada Pelo amargo E pela dor Hoje é o dia E Deus está Com uma caneta Com uma caneta De onde De onde Ele chega O anjo Que ao teu lado Sempre estava Declarando adeus Lá no céu Que em tudo Você foi fiel E Deus escreve Uma história De vitória É agora O inferno já perdeu É agora O diabo recuou É agora Que as algemas já caíram É agora Que a vitória Deus pravou É agora Que Deus vai te exaltar Todos vão ver Deus te honrar É agora Que o amargo se transforma em meu É agora Que Deus muda a tua história Quem te viu chorando em silêncio Sembrando te abatindo Louvando a Deus Quantas vezes dando o que não tinha Agarrado a certeza Deus não me esqueceu Semeando fé em corações Com a alma gritando Socorro de Deus E agora mais uma vez Vai dizer Que valeu a pena Confiar em Deus Deus É agora É agora É agora É agora É agora O inferno já perdeu O diabo recuou Que as algemas já caíram É agora É agora Que a vitória Deus pravou Que Deus vai te exaltar Todos vão ver Deus chorar Que o amargo se transforma em meu É agora Que Deus muda a tua história É agora É agora É agora É agora O choro dura uma noite Pela manhã a alegria virá Mas angústia vem de forma intensa Parece que o tempo parou E não vai passar Nessas horas de grande aflição Tua alma geme, mas não há quem possa te ouvir Eu sei bem o que estás passando Mas há um Deus que muda a tua história Ele está aqui Ele desceu neste lugar E está caminhando em tua direção Para em tua frente, te abraça Se compadece de tua aflição E te pergunta, pede o que queres Veio atender a tua petição Vai te ouvir Vai te consolar Não estás sozinho Deus veio pra te ajudar Barreiras caem diante de ti Com uma ordem Esse mar vai se abrir Quem te humilhava agora vai ver Deus te exaltar Deus te exaltar e a todos eles abater Te toma pela mão Te faz semear alegria Pelo caminho que você chorou Hoje é o dia Essa é a tua hora Chegou o tempo Ele desceu neste lugar E está caminhando em tua direção Para em tua frente Te abraça Se compadece de tua aflição E te pergunta E te pergunta, pede o que queres Veio atender a tua petição Vai te ouvir Vai te consolar Não estás sozinho Ele desceu neste lugar E está caminhando em tua direção Para em tua frente Te abraça Se compadece de tua aflição E te pergunta, pede o que queres Veio atender a tua petição Vai te ouvir Vai te consolar Não estás sozinho Deus veio pra te ajudar Ele desceu neste lugar E está caminhando em tua direção Para em tua frente Te abraça Se compadece de tua aflição E te pergunta, pede o que queres Veio atender a tua petição Vai te ouvir Vai te consolar Não estás sozinho Deus veio pra te ajudar Deus veio pra te ajudar Quando crente adora O céu se abre E a igreja é envolvida Nesta unção do louvor É tempo de adorar Só Ele é digno de receber A adoração do povo Eleito por Ele Essa é uma nova geração De adoradores Uma adoração perfeita Move a mão do Senhor Há um rio que aqui passa Vem agora mergulhar E quem desce nessas águas Transformado ficará Seja eleito nessa nova geração Deus escolheu você Leve o louvor pra toda essa nação Onde esse louvor chegar Vidas vão se transformar É a ordem do Senhor É o tempo de adorar Adore, exalte, cante, louve O que é santo está aqui O seu poder toda a igreja vai sentir Há um movimento aqui neste lugar São os anjos que trabalham por você Pois o seu louvor chegou Até a presença de Deus Sinta a unção do louvor Receba a unção do louvor Seja abençoado Seja abençoado Seja curado Sinta a unção do louvor Receba a unção do louvor Pois quando tu louvas Deus recebe do céu E te abençoado E te abençoado Louve o que é santo está aqui O seu poder toda a igreja vai sentir Há um movimento aqui neste lugar Há um movimento aqui neste lugar São os anjos que trabalham por você Pois o seu louvor chegou Até a presença de Deus Sinta a unção do louvor Sinta a unção do louvor Receba a unção do louvor Seja abençoado Seja curado Sinta a unção do louvor Receba a unção do louvor Pois quando tu louvas Deus recebe do céu Sinta a unção do louvor Sinta a unção do louvor Receba a unção do louvor Seja abençoado Seja curado Sinta a unção do louvor Receba a unção do louvor Pois quando tu louvas Deus recebe do céu E te abençoa É possível o sobrenatural acontecer E nos dias de hoje Deus manifestar o seu poder O paralítico se pôr de pé E exaltar a Deus E o câncer ser curado Através do seu poder É a glória de Deus Que se manifesta Trazendo o sobrenatural Curando enfermidades Libertando os cativos Destruindo as forças do mal E hoje em sua vida E hoje em sua vida Assim Deus fará Através da sua fé Tudo é possível Apenas creia O sobrenatural vai acontecer É possível esta porta Hoje se abrir E ao passar por ela Ver as promessas se cumprir Deus restaurar família Trazer de volta quem te deixou Vai retornar Vai retornar transformado Engrandecendo ao Senhor É a glória de Deus Que se manifesta Trazendo o sobrenatural Curando enfermidades Libertando os cativos Destruindo as forças do mal E hoje em sua vida Assim Deus fará Através da sua fé Tudo é possível Apenas creia O sobrenatural vai acontecer É a glória de Deus Que se manifesta Trazendo o sobrenatural Curando enfermidades Libertando os cativos Destruindo as forças do mal E hoje em sua vida E hoje em sua vida Assim Deus fará Através da sua fé Tudo é possível Apenas creia O sobrenatural vai acontecer Se você crer Se você crer Vai acontecer No tanque de petesta Uma grande multidão Enfermos paralítico Enfermos paralíticos Esperando o momento Do mover das águas Através do anjo do Senhor E o primeiro que ali descia Era curado Era curado 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 Mas havia um enfermo Impossibilitado Deitado Não tinha como mergulhar Sua fé Sua fé era imensa Trinta e oito anos De insistência Chamou a atenção De Jesus E ao seu encontro Jesus foi E o milagre Ele alcançou Chame a atenção De Deus Toque o seu coração Através da fé O milagre Acontecerá Quando o coração de Deus Você morra Traz a existência O impossível Tudo Ele pode Ele faz Onde houver fé Deus se levanta Vai ao teu encontro O milagre Acontecerá Se estás abatido Coração doendo E ferido Sozinho Sem ninguém Pra te estender A mão Rasque diante De Deus O teu coração E se humilhe Reconheça Que sem Ele Você nada é Em silêncio Sinta o céu se abrir O barulho das cadeias A cair É Deus Que se levanta Do seu trono Pra agir Deus aponta Em tua direção Dá uma ordem Expressa Pra o varão É hoje o dia O momento Da tua Exaltação Chame a atenção De Deus Toque o seu coração Através da fé O milagre Acontecerá Quando o coração De Deus Você vota Traz a existência O impossível Tudo Ele pode Ele faz Onde houver fé Deus se levanta Vai ao teu encontro Vai ao teu encontro O milagre Acontecerá Chame a atenção De Deus Toque o seu coração Através da fé O milagre Acontecerá Quando o coração De Deus Você tocar Traz a existência É o impossível Tudo Ele pode Ele faz Onde houver fé Deus se levanta Vai ao teu encontro O milagre Acontecerá Vai acontecer Milagre Santo 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 Santo, 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 oh Santo, Santo, Santo Santo, Tu és Santo Senhor A terra e os céus Te rendem louvor Adoramos o Teu nome Santo, Santo, é o Cordeiro de Deus Todos os joelhos se dobrarão Toda língua confessará Pela sua majestade, louva ao Senhor Por sua glória e autoridade Temos louvor, porque é santo e poderoso Santo é o Senhor, para sempre o louvarei Santo é o Senhor, Rei dos Reis e Criador É o Senhor que está em nosso meio a Ele Glória e louvor, porque é santo e poderoso Temos louvor, geração a geração Louve ao Senhor Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Tu és santo, Senhor A terra e os céus te rendem louvor Adoramos o Teu nome Santo, 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 é o Cordeiro de Deus Todos os joelhos se dobrarão Toda língua confessará Pela sua majestade, louva ao Senhor Por sua glória e autoridade Temos louvor, por sua glória e autoridade Temos louvor, toda a terra e céus proclamam Santo é o Senhor, para sempre o louvarei Santo é o Senhor, Rei dos Reis e Criador É o Senhor que está em nosso meio a Ele Glória e louvor, porque é santo e poderoso Temos louvor, geração a geração Louve ao Senhor Ele é santo, toda a terra Louve ao Senhor Louve ao Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh O seu poder é conhecido de geração a geração Hoje Deus estende as mãos pra te abençoar Operando Deus quem impedirá E nem o inferno pode atrapalhar Esse é o Deus Quando entra na batalha Entra pra vencer Para o tempo desce glória com o seu poder Levanta o pobre do pó e exalta o necessitado Esse é o Deus Quando entra na batalha Entra pra vencer Para o tempo desce glória com o seu poder Levanta o pobre do pó e exalta o necessitado E hoje te escolheu pra te abençoar Receba agora a tua vitória Deus não se esqueceu de ti Ele vai te abençoar Hoje é o dia Chegou o tempo de cantar Esse é o momento Comece a adorar E enquanto adora Deus vai trabalhar Ameniza a dor do teu coração Não estás sozinho nesta situação E a cada lágrima sabe decifrar Ele tem o universo na palma de suas mãos Seu poder é conhecido De geração a geração Hoje Deus estende as mãos Pra te abençoar Operando Deus Quem impedirá E nem o inferno Pode atrapalhar Esse é o Deus Quando entra na batalha Entra pra vencer Para o tempo desce glória com o seu poder Levanta o pobre do pão e exalta o necessitado Esse é o Deus Quando entra na batalha Entra pra vencer Para o tempo desce glória com o seu poder Levanta o pobre do pão e exalta o necessitado Esse é o Deus Esse é o Deus Quando entra na batalha Entra pra vencer Para o tempo desce glória com o seu poder Levanta o pobre do pão e exalta o necessitado E hoje te escolheu Pra te abençoar Receba agora A sua vitória A sua vitória Deus não se esqueceu de ti Ele vai te abençoar Hoje é o dia Chegou o tempo de cantar Levante seu poder Desce agora Saia dessa solidão Nem tudo está perdido Não se rinda Deixa Deus te ajudar Deus estende suas mãos Te dá forças pra vencer É fiel amigo verdadeiro Entra nessa luta pra vencer Quando chega Quando chega muda toda a história Faz do fraco vencedor Levante suas mãos e receba Esta unção de vencedor Um som que traz força ao abatido Um som que desce nesse lugar E onde Deus está Essa unção vai passar Um som de renovo que vem do céu Um som que traz força ao abatido Um som que desce nesse lugar E onde Deus está E onde Deus está Essa unção vai passar Receba essa unção Agora exalte ao nome do Deus Viva em meio a essa luta Viva em meio a essa luta Adore ao Deus O impossível Não pares de louvar Exalte ao Senhor Enquanto tu adoras Deus te faz o vencedor Um som de renovo que vem do céu Um som que traz força ao abatido Um som que desce nesse lugar